O sucesso tem amigo, mas o fracasso não. Vou explicar para quem não entendeu. Quando você está com a carteira cheia, quando você está assistindo a QCB, quando você está assistindo a QCB, você está assistindo a QCB. O sucesso tem amigo, mas quando tudo dá errado, quando tudo dá errado, quando tudo dá errado, fica do teu lado. Quantos?